Paulo. Caetano, depois Sóstenes. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores deputados, quero aqui falar diretamente para a cidade de Irecê. Parabéns, Irecê, no sertão da Bahia, 84 anos, emancipação dessa cidade belíssima, que já foi a capital do feijão. Hoje tem uma cultura diversificada, uma agricultura diversificada, e Irecê é uma cidade que eu tenho orgulho de ser amigo dessa cidade. Parabéns ao prefeito Elbo, parabéns ao presidente da Câmara, Figueiredo, aos vereadores e todas as famílias de Irecê. Quero dizer que ontem aqui, povo de Irecê, foi aprovado o veto 52 da lei do ISS, e significa dizer que vai mais recurso para Irecê, vai mais recurso para todos os municípios baianos e brasileiros, e nós aqui votamos para derrubar o veto, para ajudar os municípios brasileiros. Parabéns mais uma vez a esse famoso povo guerreiro da cidade de Irecê, da cidade, que é uma rainha, que é uma cidade belíssima.